Programa Mania de Médico, apoio cultural, de Medi, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, farmácia criativa Fórmulas, Premium, diagnósticos por imagem. Enxaqueca é a mais comum das dores de cabeça? Quais são as características da enxaqueca? E as regras para passar em uma consulta com o neurologista ou com o psiquiatra? Retado desenvolvimento psicomotor? Quando ocorre isso, doutor? Na entrevista da sala VIP, a Clínica Premium manda dois colegas para discutir comigo sobre tomografia e ressonância. Agora, não percam, estou esperando vocês. Oi, pessoal. Começa agora o Programa Mania de Médico. Eu sou o doutor Estério Léo Peçanha, médico neurologista, neurocirurgião, mas com extensa lista de pós-graduações que envolve o paciente como um verdadeiro médico de família. Mas sou também o responsável pelo projeto de mídia, o Programa Mania de Médico. Esse programa que tem quatro blocos e, a começar por Enfoco, que é destinado para aqueles assuntos especiais para falar para vocês. No momento, nós estamos falando sobre cefaleia, a chamada dor de cabeça. Aquela causa que aparece em tudo que é paciente, em tudo que é motivo de consulta em um consultório médico. Para vocês terem uma ideia, de cada dez pacientes com dor de cabeça, não em torno de dez pacientes que vão reclamar para o médico, em torno de sete a oito, tem dores de cabeça, né? Então, o médico tem que estudar, tem que aprender. Existem vários cursos de pós-graduações para ele poder diferenciar qual o tipo mais comum. A população acredita que é a enxaqueca, que é o nosso assunto hoje. Mas, na verdade, a cefaleia tensional episódica é a mais comum. Mas, como nós estamos falando de enxaqueca, é aquela dor de cabeça que o paciente já chega dizendo doutor, eu tenho enxaqueca, não melhora, entendeu? Para nós, nós chamamos isso de migrânia, usamos o nome de migrânia ou enxaqueca. Existem dois tipos, a cefaleia com aura e a cefaleia sem aura. A cefaleia com aura é quando o paciente chega, ou a enxaqueca, o paciente chega dizendo doutor, ó, eu tenho dores de cabeça que são precedidas, aparecem aquelas bolinhas pretas, coloridas, ou ele chega dizendo o seguinte, doutor, perdi metade da visão, hein? Tá? Tô com dor na cabeça, eu perco a visão, tenho náuseas, tenho vômitos, tenho tonturas e não melhora com nada. Bom, então você precisa entender o seguinte, a enxaqueca, ela é caracterizada como? Primeiro, conforme foi dito, alterações visuais. Mas ela pode vir também sem alterações visuais. Então você vai entender por quê. Ela ocorre de duas a três vezes por semana, tá? Ela pode durar até dez dias, quinze dias, três, cinco. Tem paciente que relata no nosso ambulatório dez dias. Como é que essa dor? Essa dor é do tipo latejante, ela é acompanhada de vontade de vomitar e tonturas, tá entendendo? E ele pergunta, doutor, não é, não melhora com nada, não é melhor a gente fazer de novo a ressonância magnética? E eu vou sempre insistir nisso, que é a primeira coisa que o paciente chega no ambulatório de cefaleia enxaqueca e quer saber se ele não tem um tumor cerebral. A gente acalma o paciente dizendo, olha, nós podemos até pedir a ressonância, a anjo-ressonância, tá? Mas eu vou precisar fazer essas perguntas. Essas perguntas são aquelas descritivas do que eu falei agora pra vocês. Enxaqueca, então. Vê se você tem. Ela é caracterizada. O dor hemicrânio, na metade do crânio, pode ser a cabeça inteira. Ela geralmente é do tipo latejante, mas alguns pacientes dizem que pode ser em peso ou aperto. Ela tem náuseas, tem vômitos. E uma coisa muito importante, ela piora aos exercícios físicos. Então o cara diz, olha, se eu fizer algum exercício, piora a minha dor. Então, olha só como é que é a coisa, hein? Então, mas doutor, a outra é parecida. Não. A cefaleia tensional, ela dói em aperto, em peso. Ela pode ser só uma parte do crânio, mas ela não é latejante. Ela não tem náuseas e vômitos. Ela não piora com exercício físico. Olha como a anamnese, que é a história da doença, é importante. E ela também é o seguinte, ela tem fotofobia. O que que é? O paciente tem, piora com a luminosidade do sol. Entendeu? Com luz muito intensa, piora. Ele também tem cinésio, fobia. Porque se ele tiver, não fizer movimentos, piora. Pô, doutor, é só mexer minha cabeça. Dá dor de cabeça. Piora, pô. Eu não consigo. Como é que eu faço, doutor? Ele também tem outra coisa que você precisa saber. Ele tem osmofobia. Quer dizer, se tem algum cheiro assim, sabe, aquela comida muito, com muito molho, irrita as artérias craniana e desencadeia dor de cabeça. Doutor, mas eu queria também que o senhor dissesse, falasse alguma coisa sobre procedimento, sobre que exames o senhor vai fazer, que tipo de procedimento vai ser minha vida agora. Eu vou falar, mas daqui a pouco você espera um minutinho só. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade nos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariuna Você está assistindo Mania de Médico Apoio Cultural DIMED A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amique de Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Premium Diagnósticos por Imagem A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED Se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, estamos voltando aqui no bloco em foco falando sobre enxaqueta. Aquela dor de cabeça que ocorre de dois a três dias por semana, que é precedida por alterações visuais na maioria das vezes, tem uma maior prevalência em qual gênero? Nas mulheres. As mulheres são mais sofredoras de dor de cabeça. Por que, doutor? Por causa da alteração hormonal. Tem uma coisa chamada menstruação que altera os hormônios e isso, se ela tiver uma predisposição a ter dor de cabeça, ocorre mais nas mulheres. O que significa isso? Significa o seguinte, que o médico vai perguntar sua mãe tem dor de cabelo? Doutor, tem paciente que vai falar doutor, mas o que tem a ver minha mãe? É importante. Sua mãe tem? Sua avó tem? Sua tia? Alguém na família? Tem? Não, doutor, minha mãe tem dor. Mas não é igualzinha a minha. Não precisa ser igualzinha a sua dor de cabeça, pessoal. Você que é sofredor de enxaqueca, a sua mãe pode ter um outro tipo, pode ter uma cefaleia, tensional e episódica, mas ela passou a hereditariedade para você. Então, para você ficar consciente, a dor de cabeça tem um fundo hereditário, tem pessoa que tem predisposição a ter dor de cabeça. E por que ocorre dor de cabeça? Se você já seguiu ou segue o meu programa, você deve ter visto que eu falei aqui que dor de cabeça é uma alteração em uma estrutura do cérebro chamada sistema límbico. Essa estrutura fica no meio da cabeça, é a estrutura que controla nossas emoções, é a estrutura que controla o ciclo vigília-sono, é a estrutura que controla a nossa vontade de ter prazer sexual, é a estrutura que controla a nossa vontade de viver. E eu disse muito bem para você que esse tipo de dor de cabeça, enxaqueca, a cefaleia tensional episódica, etc., são patologias, são cefaleias funcionais. Existe uma alteração dessa estrutura no cérebro que acaba acontecendo o quê? Uma explosão neurológica em que o sistema límbico vai ficar praticamente desnorteado. Então, o que vai acontecer? Você, se ele que controla a sua vontade de viver, o ciclo vigília-sono, a sua vontade de ter relação sexual, o sistema límbico também é controlado por ele, o sistema labiríntico é controlado por ele, o que vai acontecer? Você, enxaquecoso, vai ter crises de tontura associada, se você faz o exame, o médico geralmente pede o otoneurológico, dá alterado, tá certo? Você vai ter problemas na hora de dormir, vai ter pesadelos, vai ter insônia por causa dessa dor de cabeça. Agora, e quanto aos exames? Normalmente, se o paciente, depois de uma anamnese, muito bem, o que é anamnese, doutor Stead? Tirar aquela história, muito bem tirada, depois examinar o paciente, se o paciente diz pra gente, doutor, eu tinha duas crises de dor de cabeça, de vez em quando eu tinha crises de enxaqueca, agora não, doutor, agora são quase cinco vezes por semana, o senhor não acha isso estranho? Esse paciente, geralmente, é solicitado uma anjo-ressonância, uma ressonância magnética pra afastar a possibilidade de um aneurisma, de uma malformação artério-venosa e até de um tumor cerebral. Claro que não é de rotina, que o paciente já vem e já quer todos esses exames. Acontece que ultimamente eu tenho pedido quase que constantemente, que a gente não sabe como é que o paciente vai reagir, mas na maioria das vezes não é necessário. Agora, em termos de legalidade, o paciente que tem uma enxaqueca, que está com alterações visuais, que está com náuseas, vômitos, está com pontura, esse paciente tem que ter em torno de sete a dez dias de atestado. Só que temos um problema, né? Eu faço isso e o médico do trabalho, antigamente, agora nem tanto, já que a gente envelheceu e ficou tanto tempo, né? O cara não aceitava o atestado, o cara queria explicações. Tem um médico do trabalho, inclusive de São Paulo, que chegou a dizer enxaqueca não é motivo de afastamento. Olha só, é porque ainda não tem enxaqueca, né? Pessoal, então, agradecer a vocês, eu espero que tenha dado as informações. Existe, só lembrando, existe a enxaqueca, a migrânia com aura e a migrânia sem aura. Geralmente, o paciente se queixa de três a cinco dias, pode levar até 15 dias isso, tá? Essas crises de dores e se ele permanece mais de três meses, aí ele passa a ser enquadrado em outro tipo, a cefaleia crônica diária. Nós chamamos isso de cefaleia transformada, mas isso é motivo com outro programa. Agora, você vai esperar um pouquinho que daqui a pouco vem o Fique por Dentro. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade nos exames realizados numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariuna. Você está assistindo Mania de Médico Apoio Cultural DIMED A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amique de Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Premium Diagnósticos por Imagem Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a Vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes Itapetininga Fone 3271-2811 e WhatsApp 997609139 Compre também online Criativa Fórmulas www.com.br Oi pessoal estamos começando agora o bloco Fique por Dentro esse bloco é muito interessante porque ele dá informações para a relação médico-paciente melhorar e funcionar harmonicamente eu tinha dito no programa anterior que eu ia falar sobre regras para consultas de Neurologia e Psiquiatria e vou fazer isso agora então nós vamos continuar eu peço a você que está assistindo em casa que preste bem atenção por que isso? porque esse recado é para todas as áreas mas principalmente para a área de Neurologia e Psiquiatria e por que também isso? porque hoje a maioria das consultas está sendo feito naquelas clínicas populares que cobram tabela NB ou até um pouquinho menos subsidiada pelo dono da clínica e pela empresa que montou o serviço para que o indivíduo possa ter acesso a especialistas como Neurologista e Psiquiatra agora o que acontece? acontece o seguinte como eu disse anteriormente o paciente acha que paga e tem direito a chegar e dizer eu quero isso quero aquilo e nós dissemos no programa anterior não é bem assim você vai ter que seguir determinadas regras de tantas outras que eu falei e uma delas também é o exame complementar por que? exame complementar geralmente um eletroinseto o paciente chega no consultório e diz ó doutor eu quero tem essas receitas aqui tá eu quero amplictil fenegam dienpax e a gente pergunta para o paciente meu amigo você trouxe a receita não doutor eu já tomo esses remédios há mais de 20 anos claro meu amigo vamos conversar o que que você não doutor é depressão é só receita só eu já paguei é supermercado é baratinho a gente paga tá isso ninguém comenta mas o paciente acha que a clínica popular na maioria das vezes é aquele supermercado que você vai lá compra joga no no carrinho e paga não no nosso serviço e eu acredito que em serviço nenhum você tem que seguir determinadas regras o médico o médico até não deixa de dar o remédio para o paciente mas eu por exemplo eu não conheço você você vem aqui com pedido de vários remédios paciente geralmente com 60 anos 70 anos e quer um dienpax quer um rivotril e não sabe que esses medicamentos na maioria das vezes eles podem acometer a personalidade e pode acometer a consciência do indivíduo então se você tem algum parente que tem tendências criminosas pode encher o seu prato de comida desse medicamento e você vai dormir até não poder mais tá entendendo então você precisa ficar consciente disso outra coisa que tem que ser feita receita de médicos de médicos de outros médicos que você quer que a gente dê bom, peraí por que eu tenho que dar para escrever a mesma coisa que o outro médico ah, doutor Estélio eu já faço tratamento mas doutor Cícero doutor Roberto 400 reais a consulta que é fiz esse plano é só para pegar a receita tá nós vamos fazer isso mas você entende vai ser pedido um exame vai ser feito um histórico todinho de você tem outras recomendações que eu quero dar você espera um minutinho só tá bom Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a Vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes Itapetininga Fone 3271-2811 e WhatsApp 99760-9139 Compre também online criativafórmulas.com.br Você está assistindo Mania de Médico Apoio Cultural DIMED A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo AMIC de comunicação Famácia Criativa Fórmulas Famácia Criativa Fórmulas Clínica mais perto de você Clínica de Médio Se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde Oi, estamos de volta aqui Eu estava falando de quê? Falando das regras para você passar em consulta de psiquiatria e neurologia O que acontece com você? Você precisa entender Receita Azul Receita Azul é uma coisa complicada O paciente vem e traz Às vezes nem traz Ah, doutor, eu tomo o Rivotril Falei, cadê a receita? Ah, não tem receita Eu tomo o Rivotril há mais de 30 anos Irmão Mil, o que você sente? Falei, Télio Depressão Faz aí a receita aí 10 caixas Você tem uma ideia Teve uma cidade que eu trabalhei uma senhora de 80 anos queria que eu desse 10 caixas de vale E ficou zangada com o filho dela E aí veio a chamar a polícia Paguei Tem que voltar aqui Todo mundo Mas minha senhora eu nem sei o que está acontecendo com a senhora Eu posso pedir um exame? Que exame? Nada, pô Eu quero é 10 caixas de vale Não vai não Não, paguei 80 reais Eu tiro geralmente 100 reais e falo assim Quer os 80 da senhora mais 20 para a senhora procurar outro médico? Que isso? Vamos fazer um eletro da cabeça Não conheço você, pô Como é que eu vou dar um remédio? Ah, mas se acontecer alguma coisa você culpa o médico, né? Você acha que os médicos são bobos são vendedores de receita Ah, ah, ah Não, não Receita de Rita Linda Esse então é de montão, né? O cara vem no consultório do médico e fala com ele Doutor O meu filho sofria de TDAH Geralmente o paciente tem 15, 17 anos E agora voltou está com dificuldade para aprender Dá para só fazer uma receitinha aí Três caixinhas, tá? De Rita Linda Põe aí porque eu estou com pressa Meu amigo Mas é Tem algum relatório da escola Você está com dificuldade na escola Não tem problema no receitar Rita Linda Só que esse medicamento ele é utilizado é um estimulante cerebral Como é que você está? Tem efeitos colaterais Afeta o rim Afeta o fígado Você tem algum exame de sangue? Não precisa não Doutor Já tomou no passado Ele tinha 4, 5 anos Faz logo Eu estou com pressa Fiz esse plano baratinho para resolver esse problema Baratinho pode ser para você Aqui você vai fazer um exame de sangue Para a gente ver como é que está o seu rim Como é que está o seu fibra E fazer um elétrico da sua cabeça Se não bastasse isso Eu também quero Testes cognitivos Quero também o processamento auditivo central Para saber Por que você não está conseguindo aprender Vou reclamar na gerência O senhor é muito grosso Doutor Bem que falar que o senhor é bom médico O senhor é encrenqueiro Doutor Stead Procura outro médico Por favor Esse aqui Vai lá pegar seu dinheiro de volta Entendeu? Não vai ser feito isso não Tá? Um fator importantíssimo Solicitação de remédios Sem receita médica Essa eu vou contar um caso Aqui específico Teve uma senhora que foi no nosso consultório Por isso que eu coloquei isso Doutor Eu tenho depressão Coisa e tal Mas eu preciso tomar um remedinho Aliás Dois remedinhos Eu trouxe até o potinho Olha só que bonitinho Doutor Olha que coisinha lindinha Esses dois potinhos Eu falei Pois não Com toda a paciência do mundo Já é seis e meia A gente já está assim quase morto De cansado De atender uma multidão Doutor O senhor poderia Fazer a receita Pois não A senhora trouxe Alguma receita O senhor trouxe Qual o nome do remédio Doutor O senhor é muito Ignorante Puxa vida A gente vem aqui Eu sou uma pessoa Doente Minha senhora Qual o nome do remédio O senhor estudou Para isso Para isso Que o senhor é médico Minha senhora Espera um pouquinho Tem um nome aqui No potinho Ai meu Deus do céu Que médico chato Sem educação Minha senhora Mas no pote Eu não tenho O nome do remédio Não Como é que eu vou receitar Ah A gente paga Convênio E esse médico Vem aqui Peguei três conduções Entendeu Tive que ver Ler o noticiário Que o Palmeiras Não está ganhando nada Que pô Meu filho está lá Depressivo Faz logo a receita Qual remédio Minha senhora Pelo amor de Deus Seu grosso Você estudou para isso Mas eu não sei o nome Do remédio Minha senhora Espera aí que eu vou Dar um dibidu Espera Doutor Você está de gozação A senhora começou Eu tenho que chamar Duas testemunhas Ouve o que essa paciente Quer dizer Tem que chamar pessoal Então aprenda o seguinte Não tem receita Sem Não tem medicação Não tem Não tem receita Se a gente não Se a senhora não der A receita antiga Ou se trouxer Pelo menos O nome do medicamento Fica difícil Minha senhora Então só para terminar Outra coisa É Não tem consulta Também Não tem Receita De paciente Que está em casa E você Traz a bendita Receita para a gente Ó Eu preciso desse remédio Cadê o paciente? Não doutor Já toma esse remédio Há muito tempo Entendeu? Por favor Quer dizer A recepção Quase que trouxido A recepção Que deixa Não existe consulta Sem o paciente Só é permitido Dar receita Se o paciente Já é nosso Está entendendo? Então entenda Essas regras do jogo Porque senão Não tem consulta Você não vai conseguir Tratar nos serviços Que a gente trabalha Eu imagino Que em qualquer um Então essas regras São fundamentais Para você Pessoal Daqui a pouco Deu na imprensa E eu volto rapidinho A Dimed É uma empresa Que atua no segmento De diagnóstico Por imagem E oferece exames De ressonância magnética Com equipamentos modernos Uma equipe De especialistas Altamente qualificada E infraestrutura Informatizada E acolhedora Afim de oferecer A seus clientes Comodidade e segurança Acesse agora mesmo Dimed.com.br E localize a clínica Mais perto de você Clínica Dimed Se superando a cada dia Para fazer o melhor Pela sua saúde Você está assistindo Mania de Médico Apoio cultural Dimed A melhor infraestrutura Para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Farmácia Criativa Farmácia Criativa Fórmulas Premium Diagnósticos por imagem Especializada em diagnóstico Por imagem A Premium Conta com o corpo clínico De médicos radiologistas Capacitados Valorizando a tecnologia A serviço de médicos E pacientes Seus equipamentos modernos Preza pela excelência E qualidade Dos exames realizados Numa infraestrutura Completa Visando sempre O conforto E o bem-estar De seus usuários Premium Diagnósticos por imagem Unidades em Campinas Jundiaí e Jaguariuna Oi pessoal Começa agora O bloco Deu na imprensa Aquele bloco Destinado Aqueles assuntos Que saem em jornais Rádio e televisão E você gostaria Que eu discutisse aqui Um médico Com formação Jornalística Você está acostumado A ver apresentador De TV Botar música Aquelas músicas Melodiosas Aquela que faz você chorar Você chora E é enganado E acha lindo Não Aqui o assunto É discutido De forma técnica E saiu Nas últimas semanas Uma reportagem Sobre uma criança Que está hoje Que nasceu de sete Sete meses Uma criança Que está evoluindo Muito bem Mas que os médicos Alertam Que pode haver Problema no futuro Esse assunto Nosso hoje Gente É muito Desgastante Para o médico Neuropediatra Neurologista Por que O assunto é Retardo De desenvolvimento Psicomotor Então presta atenção Muito bem Minha senhora Porque provavelmente O seu filhinho Querido aí Vai se encaixar No que eu vou dizer E alerta A senhora não vai gostar Do que vai ouvir Vai ficar chateada Porque a maioria Das mães Sai do consultório Muito brava Falando um bocado De besteira Só depois de um certo tempo É que elas voltam Porque não tem especialista De que se trata Doutor Primeiro lugar Vamos lá A criança Tem que ser De nove meses Correto Para o bebê Se formar direitinho Oito meses Até vai Seis, sete meses Existem aqueles milagres De evolução Da medicina Que faz com que A criança Sobreviva Acontece O seguinte Pode ter Problemas Aí Então Agora eu vou dar Uma aulinha de medicina Para a senhora Bem simples Para a senhora entender Primeiro lugar Por que que a criança Não nasce chorando Ah, eu vou ser palmeirense Ah, a diretoria do Palmeiras Vai contratar jogador decente Por que que ela não nasce Ela nasce chorando Por que Quando a gente sai da mãe A responsabilidade Daquele lá em cima Aí ele liga o interruptor Aqui Imediatamente Faz com que Um músculo Em cima do estômago Chamado diafragma Começa a palpar Os músculos Aqui intercostais Aí troca O dióxido de carbono Pelo oxigênio Leva para o cérebro E aí a gente chora Então esse é o primeiro passo A criança chorou Se a criança não chorar O que que acontece Temos um problema aí Faltou oxigênio no século Aí é aquele desespero Na hora lá O neonatologista A criança Não chorou Vamos lá Dá umas porradas nela Bate na bunda dela Chora desgraçado Vai ser corintiano na via Vai ser sofridor Chora aí meu filho Entendeu? Chorou a criança Muito bem Aí você quer saber Os outros passos Você vai ficar Aí um minutinho Que eu já vou dizer Para você Especializada em diagnóstico por imagem A Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados Valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade Os exames realizados numa infraestrutura completa Visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários Premium diagnósticos por imagem Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariuna Você está assistindo Mania de Médico Apoio cultural DIMED A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Premium Diagnósticos por imagem Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade Processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes Itapetininga Fone 3271-2811 E WhatsApp 997609139 Compre também online CriativaFórmulas.com.br Oi pessoal, estamos de volta aqui no assunto, no bloco, né? Deu na imprensa falando sobre retado e desenvolvimento psicomotor, tá? Bom, nós estávamos falando que a primeira vez pra tudo a gente sofre, a gente chora, tá? E com três meses, o que que acontece, doutor? Olha, se você estiver passando... Senhora, senhora que está aí, sua filha que teve um bebê que já está com três meses. Se a senhora fizer isso na rua, só toma cuidado você aí, meu amigo, se resolver fazer isso num bebê, toma cuidado que o pai pode te dar uma bela porrada. Pega o bebê de cabeça pra baixo, ele vai fazer assim, ó. Ele vai jogar o pescoço pra cima, o pai acha lindo. Olha, ele sabe que eu sou, sabe porcaria nenhuma. É que o cérebro desenvolveu o pescoço. Tem pai que eu já fiz, sei lá, doutor, não precisa fazer isso não, que meu filho já... Chama papai, chama criança aí pra ele levantar a cabeça. Doutor, ele já sabe que eu sou o paizão, ele sabe nada. Se outro roubar, já levou a criança, você dançou, bobo. Entendeu? O cérebro desenvolve o pescoço e a criança faz isso, ó. Com três meses. Anota aí, minha senhora, ó. Três meses o cérebro desenvolve o pescoço. Com seis meses o cérebro desenvolve o tronco. O bebê aí senta, olha que bonitinho. Todo mundo chega perto, pega na bochecha da criança. A criança tem vontade de dar uma bofetada na cara de quem faz isso, né? Mas o bebê senta, tem uns que vão fazer... Ô, ô, tá caindo, tá caindo. Ó, doutor, vai cair. Calma, minha senhora, eu tô segurando a criança. Seis meses. Quando chega com doze meses, o que o cérebro faz? O cérebro desenvolve a... Olha que coisa linda. Aí a avó já quer dar uns teto, né? Tem pai que vê o Neymar, já amarra uma bola. Desde a gravidez da mãe, vai ser jogador de futebol. Outro já dá uns teto, vai ser médico, né? A criança não quer nem saber nada disso. Muito bem. Bom, então você já sabe que a criança quando nascer tem que chorar. Se não chorar tem problema. Criança com três meses sustentou o pescoço. Seis meses sentou. Um ano anotou. Tem gente aqui dentro do estúdio que já tá anotando, doutor. Eu não sei por que é isso, entendeu? Deve ser por algum motivo. Tá? E se isso não acontecer? Como é que fica? Bom, calma aí a criança chega, né? No consultório do neuropediata, do neurologista. Isso quando não leva a criança com sete a oito anos de idade. Dizendo o seguinte. Doutor, meu filho tá andando, tá tropeçando. Não tá aprendendo porcaria nenhuma, hein? É uma coisa... Mora perto do Parque São Jorge, entendeu? Ali naquela rua. Tem uma má influência, hein, minha senhora? Uma má influência. Mas, o que que tá acontecendo? Posso fazer umas perguntinhas? Não, doutor. E a criança anda com o pé, senhor. Inclinado. Tá? Anda com o pé inclinado. Aí, a gente pergunta. Dá licença um pouquinho. Responda as perguntas. Criança nasceu... É uma loucura pra fazer essas perguntas. Que o pai enrola. Não, doutor. Já é corintiana. Vai ser campeão. De novo. Minha senhora, por favor. Responde as perguntas. Chorou imediato? Não lembro não, pô. Que pergunta difícil. Minha senhora. Seu filho com três meses... Já ganhou um terreno na praia? Minha senhora. Com três meses sustentou o pescoço? Com seis meses sentou, minha senhora. Não sei não, doutor. Não lembro. O pessoal tá fazendo pergunta difícil. Tem umas que até brincam. Mais uma pergunta eu ligo pra fazer o DNA. Uma vez eu fiz isso. Fui pra diretoria. Que a mulher saiu chorar. O médico vai ligar pra delegacia. Ela acreditou que eu ia fazer isso. Olha, imagina o grau de consciência. Se a senhora não responder essa, eu vou ligar pra polícia pra fazer o DNA. A senhora roubou essa criança. Com um ano de idade essa criança andou? Com que idade essa criança andou? Doutor, com um ano e seis meses. Que é? Ah, agora eu tô lembrando, doutor. Ó, ela não sustentou o pescoço. Aí tem a vizinha, tem o tio, a tia. Entra todo mundo, né? Doutor, sustentou o pescoço com seis meses. Lembra? A criança tem que sustentar o pescoço com três. Sentou com seis? Não, doutor. Sentou com um ano de idade. E andar? Ah, doutor, já falei pro senhor, andou com um ano e oito meses? Era um e seis meses. Já aumentou. Um ano e oito meses. Como é que o senhor chama isso, doutor? Retardo de desenvolvimento psicomotor. Quando umas mães não dizem pra mim. Retardado é o senhor. Não, minha senhora. Não falei que seu filho é retardado, minha senhora. Eu falei que houve um atraso de desenvolvimento. Se for em motor, vai ter também. O cérebro é tudo automático. Tanto psicológico quanto motor. E agora, doutor? Bom, aí nós vamos ter que fazer uns testes com ele, né? Vamos ter que fazer um eletro. Se a criança tá na escola com seis, oito, dez anos, que é quando chega pra gente, a gente tem que pedir os testes cognitivos. Faz uma ressonância. Não adianta porcaria nenhuma fazer ressonância. Claro que nós pedimos. Mas primeiro, nós pedimos um eletro pra ver o sistema eletro. O outro, nós pedimos os testes cognitivos. Esses testes cognitivos deverão ter a idade mental, o QI, a capacidade de aprender, orientação, tempo e espaço. Outro que a gente pede é o processamento auditivo, que ainda vai ser discutido aqui nesse programa. O importante é que você saiba, por exemplo, essa reportagem dessa criança, que apareceu lá, ah, teve uma sobrevida, com certeza vai apresentar algum tipo de problema. Por quê? Porque o cérebro não foi maturado no tempo certo. Só o tempo pra dizer, e tem trabalho, tem tratamento, claro, vai ter limitações. Mas vão ter que tratar essa criança. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem aqui, porque daqui a pouco vai ter o programa, o Sala VIP, entendeu? Tá terminando esse bloco. E daqui a pouco eu tô de volta com vocês pra entrevistar. São duas personalidades da clínica que faz exames, né? Muito importante. O doutor Daniel vai estar aqui falando sobre tomografia. Um abraço. Criativa Fórmulas CriativaFórmulas.com.br Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Farmácia Criativa Fórmulas. Premium. Diagnósticos por Imagem. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, começa agora o quarto bloco do programa Mania de Médico. Nós estamos de novo com o Sala VIP. E fez tanto sucesso no programa anterior, aonde eu convidei uma empresa, uma clínica chamada Premium, situada em Jundiaí e Campinas, que faz exames de tomografia, ressonância, anjo-ressonância, ultrassom. E os meus convidados fizeram tanto sucesso que o público pediu de volta. E eu não poderia deixar de dizer que eles realmente são muito bons. E está aqui comigo a Deise, que é a gerente comercial, e o doutor Daniel, que é um dos médicos responsáveis. Obrigado por terem vindo de volta aqui no meu programa. É uma honra ter os dois aqui, porque nós trabalhamos juntos, como eu disse no programa anterior, para o médico, o médico é um bicho chato, né? Para ele mandar exame para alguma clínica, ele tem que confiar, ele tem que saber como é que é o tipo de laudo, se está compatível, porque o cara só escreve, eu tenho, por exemplo, outros locais, não fugindo da ética, que o cara, eu acho, não, eu preciso ter uma certeza, porque neurocirurgia ou é ou não é. Mas vamos conversar com os meus convidados, senão a gente fica aparecendo outro apresentador. Deise, por favor, diga para a gente aqui o seguinte, o atendimento é 24 horas lá? Sim, doutor, nosso atendimento é 24 horas, realizamos exames de ressonância e tomografia nas duas unidades. E na unidade especial de Campinas, o nosso atendimento do ultrassom também, ele é 24 horas. Agora, e se a gente tem, existem diversos tipos, formatos de mídias para captar para o paciente entrar em contato? Vocês têm, como é que é? Tem zap, tem e-mail? Sim, doutora, atualmente a gente tem uns agendamentos direto por telefone, né? E a gente também tem via WhatsApp. Então, a gente tem isso nas duas unidades, o retorno disso é muito bom, pelo fato que a marcação via WhatsApp, o paciente às vezes acaba tendo uma dúvida de marcar realmente seu exame correto, ele manda uma foto, essa praticidade hoje, essa tecnologia é muito boa em relação a marcar um exame corretamente e dar uma instrução direita ao paciente em relação ao seu preparo, ao seu exame mesmo. A Clínica Prêmio, ela tem site? Temos, doutor, temos site sim. Fala pra gente. O nosso site, hoje, ele tem até essa praticidade em relação ao agendamento do paciente, o paciente consegue fazer um pré-agendamento. Tem ícone lá? Tem, tem um ícone. Ele é muito fácil de você localizar esses ícones de marcação de exame, porque você faz um pré-agendamento, seja na unidade de Campinas ou de Jundiaí, automaticamente a nossa telefonista, ela entra em contato com esse paciente, verifica tudo em questão do seu agendamento e a orientação certinho. A produção está entrando aqui no meu ouvido aqui, de perguntando, por exemplo, que não foi perguntado, o público quer saber, é tão boa, a clínica não falou o endereço, o doutor não falou o telefone. Por favor, diga pra gente onde fica a clínica em Jundiaí primeiro. Sim, estamos localizados em Jundiaí, a gente está localizado no Hospital Paulo Sacramento, que é, na verdade, na rua 15 de novembro, no centro de Jundiaí mesmo, tá? E em Campinas, a gente está localizado na Avenida Barão de Itapura, o Hospital Renascença Campinas. Também é ligado a... Sim, a gente somos ligado a esse hospital, doutor. Então vem aquela pergunta, por ser ligado a outra empresa, tem todos os convênios, atende todos, o particular, social, da social que eu falo, é daquelas clínicas populares. Sim, doutor, não temos nenhum problema, nem nenhum tipo que vai barrar algum tipo de exame. Atualmente, esses programas sociais que a gente acaba fazendo, a gente é bem conversado com o pessoal do hospital, então temos livre atendimento com esses pacientes. Agora, esse programa vai para mais de 20 cidades, né? Se alguém de uma clínica lá quiser fazer uma parceria, tem algum telefone para entrar em contágio? Sim, tem sim, doutor. Eu deixo o telefone comercial, que é da Prêmio de Campinas, por eu tratar mais o comercial da empresa, eu posso estar passando o telefone? Sim, claro, pode passar. Então, é 19 o telefone, é 2511-4980. Esse telefone você vai conseguir falar direto comigo, com o meu pessoal, que é do comercial, e a gente pode estar marcando, eu posso estar indo até vocês para a gente conversar, fechar uma parceria, e estar atendendo esses pacientes, que às vezes tem essa dificuldade, às vezes, de fazer esses exames, dependendo de alguns valores, algumas situações, ou pela região. Então, esse número, vocês conseguem agendar comigo, conseguem fechar parceria, e consigo ver para estar atendendo realmente os exames que são necessários para os pacientes. Quer dizer, a empresa, ela se coloca à disposição para qualquer tipo de intermediação, para que caiba dentro do padrão do determinado público-alvo, ou convênio, ou particular, ou das clínicas populares que estão fazendo uma rede. Também é possível ser atendido dentro da clínica-prêmio, tanto em Jundiaí, quanto em Campinas. Sim, doutor. É possível. É possível, sim. Então, pessoal, nós fizemos essa primeira parte aí para vocês entenderem o funcionamento. Eu volto daqui a pouco com mais parte técnica, eu e doutor Daniel. Só um minutinho. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Você está assistindo Mania de Médico, apoio cultural, DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amique de Comunicação, Farmácia Criativa Fórmulas. Premium Diagnósticos por Imagem. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Estamos de volta, pessoal, no quarto bloco, o Sala VIP, hoje recebendo os diretores, um médico, o doutor Daniel, especialista em radiologia, e a Deise, que é a gerente comercial. Nós estamos aqui em um bate-papo para saber algumas informações, para que vocês tenham um contato maior e possam decidir. A gente sabe que a decisão de fazer o exame em determinado local depende da indicação do médico, é claro, e da confiança que aquele laboratório você gostaria de ter. Caso contrário, mesmo que o médico indique, não, aquela ali é uma porcaria, não vou fazer. E nós garantimos que é de boa qualidade, que eu também indico a esses pacientes. Mas nós vamos falar um pouquinho agora com o doutor Daniel a respeito de ressonância magnética. Nós sabemos que ela foi inventada em 1940, já se sabia alguma coisa a respeito, e foi por dois cientistas, dois físicos, o doutor Eduardo Mills Porcel e o doutor Félix Brock, que inclusive em 1952, os dois receberam o prêmio Nobel de Física. Doutor Daniel, vamos falar um pouquinho sobre ressonância. O paciente diz assim, doutor, eu fico com medo de fazer, tem um número limitado de fazer exames de ressonância? Não. Ressonância é um exame bem tranquilo, não tem radiação, muita gente confunde a ressonância com tomografia. O conceito da ressonância, o princípio, é um campo eletromagnético, é como se fosse um ímã. O conceito é semelhante ao que atrai dois ímãs. E, inclusive, quem criou esse método que você já falou, os dois físicos, eles tiveram uma ideia muito interessante, porque eles queriam adivinhar o que tinha dentro de uma caixa sem poder olhar dentro da caixa. Então, eles colocaram dois ímãs em cada lado da caixa e, de alguma forma, conseguiram capturar o que tem dentro da caixa. Esse é o princípio da ressonância. A gente vai conseguir enxergar o que tem dentro do corpo humano sem abrir o corpo. A ressonância é bem tranquila, é um método bem seguro, são feitos milhares de exames diariamente. Com exceção do fato do paciente ter um marca-passo, quais são as outras contra-indicações para se realizar uma ressonância? São poucas as contra-indicações. Uma importantíssima é o marca-passo, porque, por se tratar de um campo eletromagnético, pode interferir no funcionamento do marca-passo, porque ele é um aparelho que trabalha com esse princípio. As demais contra-indicações, elas precisam ser conversadas diretamente, porque existem muitas peculiaridades. Por exemplo, se você tiver alguma coisa de metal no seu corpo, seja porque você levou... teve algum acidente, ficou alguma coisa ali dentro, ou você fez alguma cirurgia, geralmente, próteses mais antigas têm esse material que não é compatível. Você precisa ser conversado para ver se existe a compatibilidade para fazer o exame de ressonância. O paciente que teve que colocar uma haste metálica na coluna com uma espondiolistese, uma hérnia de disco, pode fazer a ressonância? Atualmente, o material usado nas hastes são compatíveis com ressonância. Não tem problema? Não tem problema, mas é necessário a confirmação de que material foi esse, se esse material é realmente compatível. Mas, em geral, não tem problema. Ressonância usa contraste? E quando usa? Porque nós não falamos na tomografia. A tomografia usa. Que é o grande temor do paciente, né? Excelente pergunta. A ressonância pode ser feita ou não com contraste. Depende do exame, depende da indicação. Daí vem a importância do médico radiologista estar em contato próximo com o médico solicitante para saber caso a caso. Em geral, se tem suspeita de infecção, a gente usa contraste. O contraste é o gadolínio, é um outro contraste, não é o contraste da tomografia, que é o iodo, e é um contraste bem mais seguro. Muita gente tem temor, tem medo de ter alguma reação. Tem risco de alergia, doutor? O risco é muito, muito baixo. São poucos casos descritos na literatura de uma alergia grave ao gadolínio. Ao contraste da tomografia, é mais comum a reação, mas ao gadolínio, é bem pouco. E o exame pode ser feito sem contraste também, na maioria das situações. Agora, e o paciente grávida de novo? O paciente grávida pode fazer ressonância? Não vai alterar na cabeça? Vai que o bebê lá, o pai já é corintiano. Vai alterar as ondas, celebrar alguma coisa? O paciente já me perguntou isso. Pode fazer. Em geral, a gente evita fazer no começo da gestação, mas em geral pode sim, porque não tem radiação. É diferente da tomografia. Não vai alterar, não tem efeito deletério para o bebê. Não. Mesmo antes dos três meses ou você evita fazer até os três meses? Antes dos três meses, a gente vê a indicação. Tá. A gente tenta fazer... Se for necessário, também. Se for necessário, faz. Mas a gente tenta fazer dos três meses em diante. Três ao nono mês, isso daí é tranquilo. Explica para mim, campo aberto, campo fechado, em ressonância. Claro. Muita gente tem medo de fazer um exame de ressonância, porque você entra na máquina e você pode ficar com certa sensação de fobia que você está no lugar fechado. Existe a ressonância de campo aberto, que é uma ressonância que você não entra com o seu corpo inteiro. Você só vai entrar com a parte que interessa. A perna, o cotovelo, o joelho. É uma máquina que não pode fazer todos os exames, né? Então, vale salientar que em alguns casos é necessário o campo fechado, que é aquela máquina que você entra. Mas nós temos em Jundiaí, na nossa máquina, toda uma preparação para acalmar o paciente, um ambiente agradável e se houver necessidade, o anestesista pode fazer a sedação. Nós fazemos exames com sedação. Eu ia perguntar isso. Em crianças, criança não vai deixar. Como é que nós vamos resolver isso? Vocês cedam? Se a gente pedir com sedação, tem anestesista, sala de recuperação? Cedamos com completa segurança. Criança, ainda mais na ressonância, que é um exame que você fica mais tempo parado, a criança não fica muito tempo parado, dependendo da idade. Às vezes, com 5, 6 anos, uma criança boazinha ela consegue colaborar. Mas, menos que isso, é muito difícil uma criança ficar parada, a não ser que esteja dormindo profundamente. A anestesia é feita com bastante segurança, a criança dorme, faz o exame paradinha e acorda depois. Quanto tempo o paciente quer ser dado, que fez a ressonância, depois é liberado? Vocês seguram quanto tempo dentro do... lá do serviço? Vai depender da avaliação do médico anestesista. esse profissional ele vai avaliar caso a caso. Em geral, a liberação é rápida, né? Se ele achar necessário, pode ficar um pouco mais de tempo lá no nosso serviço. três horas, três horas. Bom, o assunto, como vocês podem ver, é enorme, a gente vai convidá-los para voltar aqui. O doutor Daniel, inclusive, ele, não sei se vocês sabem, meus amigos, olha, eu sou médico, neurologista, neurocirurgião e sou jornalista. O doutor Daniel é poeta, vocês não sabiam disso. O doutor Daniel, fala um pouquinho, rapidinho, uma poesia do senhor. Para terminarmos o programa, muito bem com poesia. agradecer a Deise. Obrigada, doutor. Deise, pela presença. O doutor Daniel, o doutor Daniel olha ali na câmera e fala com uma poesia. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Nós vamos finalizar o programa com o doutor Daniel falando uma pequena poesia para que os meus pacientes saibam, que não é só o doutor aqui que gosta de escrever livros, não. O doutor Daniel tem mais de 400 mil seguidores no Face, né, doutor? Fala uma poesia pequena aí para o meu público. Claro, claro. O poeta é um covarde. Tem tanto medo do seu rosto molhar que usa o olho do leitor para chorar. Muito obrigado, pessoal. Podem ir lá que o doutor Daniel vai recebê-los recitando poesias para vocês. Venham fazer exames, entendeu? É de melhor qualidade. Tchau, pessoal. Obrigado. 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 Você assistiu Mania de Médico Apoio Cultural de Médio A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Premium Diagnósticos por Imagem Fórmulas Apoio Cultural de Médio Apoio Cultural